Se algum dia a minha terra eu encontrar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando terei parar na extração Eu sentirei no coração a alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a tua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar Nesse instante que eu vivo a esperar Sempre a sonhar na minha grande solidão E no sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar O frio piso do meu quarto 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 Obrigado.